E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo trazendo mais gameplay comentado E mano, o vídeo de hoje vai ser sobre a playlist Nostalgia A playlist que tá de volta aí É uma playlist que tem uns perks diferenciados Então, assim, eu peguei esse perk aqui Poder de mobilização Que você aumenta o dano da arma E o que acontece? Essa 12 aqui virou a 12 do demônio, mano Eu vou mostrar pra vocês o tanto que essa 12 ficou forte Então, assim, eu não sei o que vai ser nesse vídeo de hoje Mas vai ser basicamente eu acabando com os cara de 12 Então é isso aí Eu ainda não tenho V2 com Sniper Esse fim de semana eu vou pegar alguns aí Por exemplo, dá pra você pegar esse perk e colocar na Carabin E aí o que acontece? A Carabin mata com uma bala Então fica sendo a Sniper mais forte do universo Daí eu vou tentar pegar uns V2 com ela aí pra mostrar pra vocês E vou tentar pegar uns V2 com as outras Sniper também Mas então é isso aí Sem enrolar, só vamos, véi Bora, chafatinho Com a 12 do demônio Cara, olha... Olha só a distância que eu marco essa 12 Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo o nível que é esse aqui, cara Tô até com medo de mostrar isso aqui E aparecer só dozeiro nas minhas salas Mas beleza Não vai capturar B, não Vai ficar querendo Nossa, o foda aqui é só se os caras me pegarem de mais longe, véi Mas eu acho que tá de boas Olha, já tem um cara camperando ali Parado, em pé Cê é doido, meu querido Cê é doidão, é Olha Que burro, véi Que cara burro, véi Meu Deus Só vamos Só vamos, galera No rush No rush, no rush Coitado Caralho, esse cara deve tá muito puto, véi Ô vagabundo Olha só, tirou meus tricks, véi Beleza, não tem problema não A gente continua O bagulho aqui é louco mesmo No rush Ai, 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 ai Que isso Que isso, cara Que agressividade é essa, cara Meu Deus, mano Ô, eu queria muito que esse perk do Stop Empower Afetasse as pistolinhas também, véi Eu ia correr que nem um vagabundo De pistolinha Nossa, esse ia ser muito top, cara Enquanto isso, né Como não tem Vamos lá Na dorzinha mesmo Aquela dorzinha sincera Ô Ai, ai, ai Ô, era pra esse cara ter morrido, véi Ele tava só uns 10,5 de distância Se eu tivesse puxado a mira Se eu tivesse puxado a mira, ele tinha morrido O foda de quando você puxa a mira é que você Perde a velocidade Do rush Ô, meu Deus E se errar também você tá fudido Cara, os malucos Barregaram, véi Não aguentaram, não Cadê os caras? Aí não, né, tio Tá achando que o negócio aqui é bagunçado Capturando o Abel Boa, 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 boa Valeu, valeu Valeu a tentativa, cara Ah, não Ah, não Ah, não Não, 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 não Nossa, que bosta, véi Olha os caras na ar Beleza Tamo 5-0 O lance aqui vai ser fugir dos paraquedistas, véi Esse que vai ser o lance Ficar de boa, sossegado Olha a distância que eu matei o cara Vê do céu Coitado, mano Caralho Tô com dó Tô com dó dos caras Mas eu tô no streakzinho já de novo, hein Nem sei de quantos Tô no streakzinho Ai, ai Ai, ai, ai Corre, galera Corre, tô no 10 Será que eu consigo dropar um V2zinho? Será? O que vocês acham? Não, 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 não Nossa senhora Meu amigo É a 12 do demônio É a 12 do tinhoso Nossa senhora É muito forte, cara Chega a dar dó dos caras Ô, eu fico com dó real, mano Nossa senhora Nossa, eu não acredito que eu morri Vêi Eu morri Nó Mano, que bosta Cara, ia dar certo Cara, ia dar certo Com certeza, velho Com certeza Que merdinha Que merdinha Ah não Mas beleza Tá suave Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar mais uns Trouxinhas Moço, já vou sair no rush Aqui, ó Que os caras vão sair da A Sedento Ficar uma facalzinha ali Ó Ó Ué 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 Cadê os caras Oi, oi, oi Que susto Nossa, velho Acho que se eu tivesse conseguido manter Foi esse vagabundo aí Que me matou Da roupinha branca Ah Sacréia O que, rapaz? Sacréia Sacréia Tinha que ser gringo Vou pôr um nome bosta desse Meu Deus, mano Aí, agora eu tô sem counter, velho Beleza Então vocês tão por aqui, né? Então tá, beleza Aqui eu já consigo me Movimentar Eu tenho que terminar minhas frases Começo a falar um trem e não termino Ó um fela da puta Mas não sei que ele tava camperando aqui Vaza Que? Ah, tá Cadê o lixoso que passou aqui? Beleza Ó, ó E aí E aí Só vamos, tio Só vamos Vai ter uma galerinha aqui Anin Pra que que eu errei? A dose Cara, é muito divertido jogar com isso aqui Eu recomendo demais Quem quiser Estragar a vida de alguém É, é só usar essa dose Porque pelo amor de Deus Os caras devem estar com muita raiva Muita, 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 muita raiva Ó, mataram o champs que tava aqui E o outro champs apareceu aqui Tem nada não Contato inimigo em Charlie Aham, vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa Que susto, velho Um paraquedista Ainda tem os trouxas pra usar mina, né, velho Fazer o quê? Ó o Sacréa Sacréa tá que mata geral aqui, hein Esse vagabundo Ai, ai, ai Sacréa Sacréa Não, Sacréa Porra Deixa nós soltar aqui os tricks, viado Ou se eu não tivesse morrido aquela vez, velho Acho que eu tinha conseguido um V2zinho De boas Ai Sacréa Vai cagar, Sacréa Vai cagar no mato Vai taquei minha faquinha sem querer Vai, mano, vai Mata os cara aí, né Beleza Vai ter cara aqui em cima Opa É sério que você tava camperando aí? Meu Deus Esse é esperto Vem, Sacréa Não, 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 não Isso Isso Matamos o Sacréa, safadão Ah, Sacréa nem é bom, velho Lixoso 46-16 Ai, meu Deus Mano, foi da hora Foi da hora Deixa aquele like se você gostou desse vídeo Tenta usar essa dose E me fala o que vocês acham, mano E é nóis Valeu Falou E fui Tenta Tenta Que Tenta E Tenta 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 T etwa